A participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, continua. Nessa terça-feira, o ministro da Fazenda e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima participaram de um painel chamado Brasil, um novo roteiro, e falaram sobre políticas para um desenvolvimento sustentável ao país. No segundo dia de atividades do Fórum Econômico Mundial, o ministro Fernando Haddad apresentou as prioridades do governo na área econômica. A reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre, e essa reforma tributária que vai ser votada é sobre o imposto sobre consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos votar uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto. Muita gente no Brasil hoje que não paga imposto. Então nós vamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil. O ministro apresentou como meta zerar o déficit das contas públicas em dois anos. Haddad também afirmou que o governo vai colocar em prática medidas para impulsionar o crédito e para a reindustrialização do país. Nós temos uma agenda de crédito, melhorar o sistema de garantias no Brasil, tirar as famílias do... a gente chama lá de Serasa, né? Nós vamos criar agora um modelo que vai retirar essas pessoas da negativação e poderem voltar ao mercado de consumo. Temos uma política de valorização do salário mínimo, né? O salário mínimo aumentar um pouquinho acima da inflação para que as famílias de mais baixa renda possam voltar a consumir. Na área ambiental, Marina Silva afirmou que o Brasil quer alcançar o desmatamento zero até 2030, liderar o Iniciativa Global de Proteção de Florestas e colocar em prática ações para ter uma economia com direcionamento sustentável. Já estamos em diálogos com os países megaflorestais para poder ter uma meta de redução de perda de floresta em termos globais. A ministra do Meio Ambiente também cobrou dos países ricos o repasse de 100 bilhões de dólares por ano para que as nações mais pobres possam enfrentar as mudanças climáticas. O recurso era parte do Acordo de Paris, fechado em 2015, e deveria começar a ser pago a partir de 2020. Obrigado. Obrigado.